E aí A e aí é a água a água a água Spot! Ei! Se for a mulher! Não! É! Como foi-as? Você não pode falar com a mulher! Não! Não tem no ouvido! Ei! Eu sou! Você está! A mulher!" Você está lá com a mulher? né? Né? Vê lá! Por causa dessa mulher? Ei! Para que se possa! Ei! Você está aqui! Ei! Você não pode estar a mulher no cujo! Ei! Olha! Olha!!!